Hoje em dia eu tô aqui com o Upi... Tentei o Upi Lady Agora a gente vai misturar em família Muito bonita Gostosa Por causa dos sabores? As sortidas Bastante sabor de fruta, né? Cereja, laranja, caramelo Marti, cabra Então que eu peguei foi de cereja Peguei de laranja Ele pegou nenhuma? Alguém pegou da Tenta? Ainda não Tentei super ácida Eu peguei mais uma dessa É a primeira tênis que eu saio? É muito Eu sei Acho que eu sei porquê Porque acho que todas as vermelhas são... É ruim? Escolhe mais uma Escolhe mais uma Escolhe mais uma Eu pego uma verde e você também não Queridinha Aqui Pegou uma corda rosa Nossa, não para Peraí que eu peguei mais do Upi Não para Gostou até essa A verde parece um pouco TNT só Não Não Porque é de maçã verde A maçã verde já é a dedinho Não A TNT é maçã verde, é lá Uhum Maçã verde, laranja e morango Não Não Mais de dois tem laranja Então Para confundir Com a disca a gente misturou as duas A gente não sabe qual que está comendo Também laranja Eu peguei laranja Laranja normal Regular Ai Eu estou dando azar Eu peguei uma vermelhinha Tem uma laranja Ai É ruim demais Vou pegar uma laranja DNT Por que que pra mim tá mais azedo? Moço! Vai lá, escola uma outra cor aí. Pega uma azeda, pega uma galinha. Essa aqui, ó. Essa, top, top. Acabei de comer. Depois a gente vai trazer do Harry Potter, né, Felipe? Nossa, eu, ó, não vou fugir. Muito azedo. Ficou azedo na bochecha por dentro. Ah, pegou, né? Não é possível que ele tá tendo sorte em tudo. O Henrique não tá fazendo careta. Ele pegou uma. Nossa, é muito ruim. A normal é boa. Tem muito sabor de fruta. Muito gostosa, mas essa tem... Pra mim, é azedo ou não? É ácido. Pegou. Essa aí é a minha amigua. Pegou. Pegou azeda. Agora eu tô com medo de pegar a outra, porque eu gostei da outra. Não dá pra saber. Gente do céu, que vontade de comer mais uma de cereja daquela lá. Mas é isso. Eu pego uma aqui. Strawberry azeda. Vou pegar a última. Peguei de cereja. Essa cereja chegou. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Peguei não. Nossa, eu não quero mais. Não é possível. Imagina o Harry Potter tem cera de oliva. Peguei. Eu peguei. Você agora? É o arroz. Eu peguei essa. Não tá azedo? A TNT é recheada. É recheada? A TNT é assim? A update normal, não. Essa é uma delícia. É verdade. Muito gostosa. De que marca que é essas valinhas? Não sei com o que. Aqui, ó. da Riklun. Da Riklun. Aquela ali parece mesmo que tem fruta. Essa da update. Parece mesmo. Fruta. Aquela ali. TNT. Gente, vira aqui e oferece pra uma pessoa que vocês não gostam. Que vai ser, ó. Uma pegadinha e tanto. A última bala pra cada uma. Da mesma cor. Todo mundo é vermelho. Ah, não. Sério isso? Não tem cheiro? Não dá pra saber. Cereja. De novo. Cereja. Té, água. Ai, que é meu ruim. Olha isso. Viu? Não dá. Nah. Que... Ideal. Tchau. Deu oito.